A vida que você tem hoje é o resultado direto dos seus hábitos. Enquanto os bons hábitos podem te levar ao sucesso, os maus hábitos podem destruir sua vida sem que você sequer perceba. O pior é que muitas vezes esses hábitos negativos são tão sutis que você acaba os repetindo diariamente, sem pensar nas consequências a longo prazo. Eu já fiz um vídeo sobre os 25 bons hábitos. Hoje chegou a hora dos 25 maus hábitos, que, se não controlados, podem acabar com sua saúde, seu bem-estar e seus sonhos para sempre. 1. Deixar tudo para depois pode parecer inofensivo, mas é um veneno para sua produtividade, que leva ao acúmulo de tarefas e ao estresse desnecessário. 2. Sempre que você se compara aos outros, está tirando o foco do seu próprio progresso, gerando sentimentos de inferioridade e desmotivação. 3. Ficar preso às mágoas e arrependimentos do passado impede você de crescer e aproveitar o presente. O que passou, passou. 4. O tempo gasto rolando o feed das redes sociais pode parecer inofensivo, mas acaba roubando horas preciosas do seu dia, afetando sua produtividade e seu foco. 5. Ignorar sua saúde física e mental é um dos maiores erros que você pode cometer. O que você come, como se exercita e como cuida da sua mente, impacta tudo. 6. Viver reclamando drena sua energia e também a das pessoas ao seu redor. É um hábito que atrai mais negatividade e impede você de buscar soluções para seus problemas. 7. Dizer sim o tempo todo para os outros significa dizer não para si mesmo. Aprender a dizer não é essencial para proteger seu tempo e sua energia. 8. Buscar conforto na comida pode parecer inofensivo no momento, mas ao longo do tempo pode prejudicar sua saúde física e mental, além de criar uma relação pouco saudável com a alimentação. 9. O perfeccionismo pode parecer uma qualidade, mas na verdade é um hábito destrutivo que paralisa o progresso. Se você espera que tudo seja perfeito, nunca vai começar ou terminar nada. 10. Se você não sabe para onde está indo, vai acabar em qualquer lugar. É essencial ter metas claras e um plano para alcançá-las. 11. Quando você só busca gratificação instantânea, acaba sabotando seu futuro. O sucesso verdadeiro vem do sacrifício e da disciplina, não dos prazeres momentâneos. 12. Ficar preso a amizades ou relacionamentos prejudiciais suga sua energia e impede seu crescimento pessoal e emocional. 13. Ignorar seu dinheiro é uma receita para o desastre. Não saber como gastar, investir ou economizar pode levar à ruína financeira. 14. Negligenciar o sono afeta sua saúde, sua produtividade e até seu humor. Uma boa noite de sono é crucial para manter seu corpo e mente funcionando bem. 15. Deixar o medo de ter suas decisões vai te manter preso no mesmo lugar. O crescimento só acontece quando você sai da sua zona de conforto. 16. Ignorar as opiniões e conselhos dos outros te impede de aprender e crescer. Esteja aberto a ouvir e aprender com os outros. 17. Viver sem refletir sobre suas ações impede você de aprender com seus erros. A autoavaliação regular é essencial para o crescimento pessoal. 18. Se você só age quando se sente motivado, vai perceber que a motivação é volátil. O sucesso é construído sobre a disciplina, não sobre a inspiração do momento. 19. Atalhos podem parecer atraentes, mas geralmente são armadilhas. Não há substituto para o trabalho árduo e a consistência. 20. Se você parar de aprender, vai ficar para trás. O mundo está em constante evolução, e você precisa continuar crescendo para acompanhar. 21. Carregar mágoas e ressentimentos só gera sofrimento para você mesmo. Aprender a perdoar é uma das chaves para a paz interior. 22. Assumir o papel de vítima em todas as situações tira de você o controle sobre sua vida. Assuma a responsabilidade pelos seus atos e escolhas. 23. O medo do desconhecido pode te manter em uma bolha confortável, mas estagnada. As maiores oportunidades surgem quando você se permite experimentar o novo. 24. Tratar o tempo como algo que pode ser desperdiçado é um grande erro. O tempo é seu recurso mais valioso, e uma vez que passa, não volta. Use-o com sabedoria. 25. O hábito mais destrutivo de todos é acreditar que você não merece mais da vida. Pare de se subestimar. Você é capaz de alcançar coisas incríveis, mas precisa acreditar nisso. Esses maus hábitos podem parecer pequenos e inofensivos, mas a longo prazo eles têm o poder de destruir tudo pelo que você trabalhou. Então, qual desses você vai começar a eliminar hoje? Um grande abraço e Seja Uma Pessoa Melhor!